olá 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 ol Tchau, tchau, tchau... A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Com o tempo O local Acabava aparecendo sangue Na casa E mesmo eles limpando O sangue voltava a brotar do chão É obscura a história E real A CIDADE NO BRASIL 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 Onde logo lá embaixo Onde aconteceu a morte O suicídio do rapaz Certo Eu acabei entrando Nesse canavial Cara E parece que tá do mesmo jeito Da última vez Que eu vim aqui Cê é louco Bom Antes eu vou pegar A chave do carro Aqui pessoal Vou fazer o seguinte Deixa eu pegar a chave do carro Não vou trancar os vidros Aqui que não tem necessidade Antes de tá entrando aí Certo Mais uma vez Eu vou Vou descer aqui Onde tem uma entrada Aqui nesse canavial Cara Que foi bizarro A última vez Certo Me recordo Se é aqui Só sei que O carro não entra não Devido às erosões Que tem no chão Acho que é aqui mesmo Cara Cê é louco Bizarro pessoal Ih caramba Até pra passar Não é fácil Vou pôr tudo que é lanterna Aqui Vamo lá Cê é louco Olha a erosão Que tem no chão Ih rapaz Tem negócio fazendo barulho Já hein Cê é louco Cê é louco E é estreita E é estreita a passagem Se tiver algum animal Cê é louco Cara Sair do meio Desses troços Aqui não vai ser legal Tese de animais Sei lá Sei lá o que Opa Já me arrepiou aqui Foi exatamente Aqui nesse lugar Onde teve uma manifestação As vezes eu me pergunto O que eu tô fazendo No lugar desse Sério pessoal Se sair algum animal Aqui Cara Se saiu Se saiu um porco do mato Aqui Se saiu um javali Cara Cês não tem noção Cara 240 quilo Um animal desse As presas São enormes Não tem fim Mas muito longe Bom Eu vou estar voltando Aqui agora Certo Indo direto Para aquela Opa Tem algo aqui próximo Olha Isso é louco Tem algo que tá Próximo a mim Aqui hein pessoal Isso eu tenho certeza Porque o meu sentimento Não ia errar não Eu vou estar voltando Não posso ficar vacilando aqui não Tem algo próximo de mim aqui, você tem certeza Você é louco Parece que eu tenho visto algo lá no fundo Eu vi algo lá naquele lugar Eu vi algo ali agora, pessoal Ali embaixo, depois desse canavial, vi uma casa de madeira E lá moravam dois irmãos Um tirou a vida numa árvore que havia ali Hoje essa árvore não existe mais Nem a casa, foi demolida Retornando aqui agora Música Você é louco Fui aqui que eu machuquei o braço também Bom, eu vou estar colocando cenas de como era aqui o local Vocês vão ficar com cenas das últimas filmagens aqui E após essas cenas eu entro aqui nesse lugar Ok, pessoal? Vou ter que passar aqui por baixo Olha isso Você é louco Vou passar Eu vou passar aqui Kill me again, Mr. Bartender, please I need a shot and I'm begging on my knees The way to fight is one battle at the time You may have won today, but I'll see you at the finish line All is fair in love and war You put no brakes when you're riding to the core All is fair in love and war All is fair in love and war If you can't stand the heat, don't come in the kitchen But you pain is my new addiction Be the way to fight, don't come in the kitchen Be the other way around for far too long Now you're gonna find out what it's like, don't come in the kitchen And you're gonna find out what it's like, don't come in the kitchen All is fair in love and war All is fair in love and war You best be aware All is fair in love and war O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você já pensou? O que é isso? 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 O que é isso?